Meu nome é Daniel Antunes, mais conhecido como Direto, sou da Academia Killer Beast, tenho 20 anos de idade, sou tal campeão brasileiro, categoria 63 pro amador. No final do mês agora vou estar disputando o Campeonato Paranaense K1, vai ser a primeira vez que vou estar lutando essa regra, espero que eu conto com a torcida de vocês lá, valeu!